Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje a gente vai falar sobre construir belas memórias. E meu convidado especial é o Edson Inácio. Ele é fotógrafo e especialista nesse tema. Bem-vindo, Edson. Obrigado. Prazer em ter você aqui. Ele vai dar dicas pra gente de como registrar da melhor forma possível esses momentos. Edson, uma coisa assim que eu sou muito fã da fotografia. Eu acho que realmente a fotografia é algo que eu estimulo nos meus processos. Eu falei isso pra você. Processos de mentoria, processos de consultoria. É muito importante a pessoa se olhar, se enxergar. E a fotografia é uma das melhores coisas pra fazer isso. Porque você se obriga naquele momento. Bastante. Aí vem a crítica, a autocrítica, você não gosta. E isso é maravilhoso, isso não é ruim. Porque já é um indício de algo que precisa ser olhado e trabalhado. Você vê isso no teu trabalho de fotógrafo no dia a dia, nos ensaios, essa dificuldade. Bastante. As pessoas já iniciam o ensaio, até mesmo o casamento, enfim, já mostrando os pontos que elas não gostam. Assim, ah, não gosto disso, não gosto daqui, não gosto disso. A gente, como fotógrafo, como profissional da fotografia, a gente tem que usar todos os nossos conhecimentos a nosso favor pra mostrar que a pessoa tem uma visão totalmente incorreta dela, assim. Porque fotografia realmente tem que saber fotografar. Porque são coisas muito diferentes, sabe? Você tirar uma foto com o celular e depois fazer uma foto com a câmera. São momentos totalmente diferentes. Mas hoje, né, de que a questão do filtro, né, a pessoa ela fica muito viciada. E eu falo, tá? Pra caramba. Falo também por experiência, porque eu sou uma pessoa que usa o filtro. Não vou ser hipócrita e dizer que eu não uso o filtro, gosto de filtro. Mas eu sei que isso é uma dificuldade. Porque a gente acaba, se não cuidar, a gente acaba criando uma visão distorcida da gente. Enorme. Fotografia realmente... O Instagram, ele colocou bastante vícios nas pessoas. Porque como a gente entra no Instagram, coloca um filtro que dá um vício, dá uma alisada, dá um glow, né, na nossa pele. A pessoa já busca uma fotografia pensando nisso, pensando numa edição muito pesada. Tem fotógrafos que trabalham dessa forma, que tem fotografia linda pra caramba. Só que o natural é o mais bonito. Concordo contigo. Uma vez, eu me lembro que na formatura de segundo grau da minha filha. Aí fizeram aquelas fotos, sabe? Aquelas fotos que são feitas. Nossa, fizeram tanto Photoshop na época, tanto Photoshop, que a gente parecia uma boneca. Sim. Uma coisa muito estranha a foto. Alisa muito. Sobre essa até uma boneca da Madame Tussaud, né? E não precisava disso assim. Não precisava de verdade ali naquele momento. Tem casos que eu acho que é até interessante fazer um retoque ou outro. Mas não ao ponto de transformar, né, tanto a pessoa. Tem alguns ensaios que a gente chega, o próprio cliente comenta assim, ó, não gosto de tal coisa no rosto. Ou tá com algum machucado, alguma coisa no corpo, que ela já indica. E a gente já vai, na própria edição, se aparece, a gente tira. São detalhes, por exemplo, algum machucado, alguma coisa que incomoda muito a pessoa. Daí a gente tira. Mas o restante só dá uma leve alisada na pele, assim, só pra deixar um pouco mais uniforme. Porque muitas vezes na fotografia, quando a gente tá fazendo a foto, a luz, a sombra tá um pouco distorcida. Não fica da forma que a gente quer sempre. Daí a gente, na edição, a gente salva. A gente consegue fazer a fotografia virar outra coisa. E a luz é tudo, né, na foto? Tudo. Tudo. Luz e sombra. Mas principalmente a luz. Eu acho, assim, impressionante. E por isso que é importante, principalmente, eu acho que é importante a pessoa, vez ou outra, tá fazendo um ensaio, tá? Sim. Eu não acho que é algo que, ah, tem que ser só uma vez na vida, outra na morte. Não. Por quê? Porque você vai registrar fases da sua vida. Então, pelo menos uma vez por ano, eu acho legal, sabe, a pessoa fazer. Porque a gente muda muito. Eu trabalho com visagismo e eu tô com uma cliente agora que o primeiro visagismo que ela fez comigo foi há sete anos. Olha que legal. E ela tá refazendo. Ela, hoje, é uma pessoa diferente de como ela era há sete anos. Então, assim, olha a importância de registrar essas fases, esses momentos de vida. Não é que a pessoa, né, a cor do cabelo dela continua a mesma, tá? Sim. Só que, assim, ela, enquanto pessoa, enquanto que ela deseja comunicar, a fase que ela está vivendo é outra. E a foto, ela tem essa capacidade de eternizar esses momentos. E a gente cria memórias, né, o tempo todo, em aniversários, em festas, em fases, como eu falei, da vida da pessoa que passa por uma transformação ou não necessariamente. Sim. Até esqueci o que eu ia falar agora. Tá. Ah, lembrei. Quanto a essa parte de, antigamente, das festas, eu lembro muito de eu pequeno. Já não sou muito grande, né, gente? Mas eu folheando os álbuns de foto, acho que foi isso que levou para a fotografia também. Que ter esse momento com a família de relembrar como a gente era e como a gente está evoluindo, até para a autoestima, acaba sendo uma coisa totalmente benéfica, né? Sim. Porque com o tempo eu ia lá, pegava, os álbuns davam uma folheada. Não, eu sou outra pessoa totalmente diferente. Com o tempo eu vou diminuindo a impressão das fotos, que é uma coisa que espero que saia, porque a impressão das fotos é realmente uma coisa muito importante. Eu também amo. Porque ter no físico ali é uma coisa muito importante. Mas no celular, no próprio celular, ver a nossa evolução é uma coisa muito boa. Tem vários clientes que já fazem alguns ensaios, como você falou, de tempos em tempos, para ver a evolução da pessoa. E também porque a autoestima pede, realmente, literalmente pede. A pessoa sai do ensaio outra coisa. Eu, como fotógrafo, eu gosto bastante. Quando a fotografia está ficando linda, eu expresso, sabe? Continua, continua, tá lindo, tá lindo. A pessoa sai assim, com um ar, assim, tipo, um empoderamento tão grande, tão grande, de ouvir que ela está sendo fotografada e está ficando bonito. Não, e quando ela vê o resultado, ela diz, sou eu? Sim. Eu não acredito que sou eu. Toda vez é assim. Porque ela, às vezes, é tão crítica com ela mesma, que ela não consegue olhar. E, logicamente, que um baita profissional vai conseguir extrair esse melhor ângulo, né? Utilizando do recurso da luz. Isso tudo vai favorecer e vai mostrar esse lado que, muitas vezes, ela não consegue enxergar. Exatamente. A gente, como fotógrafo, tem uma arma muito importante na nossa mão. Tem bastante gente que não vê a fotografia com a importância que ela tem. Mas tem uma importância enorme. Em casamento, por exemplo, registrar aquele momento que, para algumas pessoas, é único. Mas, como a Gretchen, se for uma Gretchen da vida, vai ter vários momentos desses, né? Mas, para a grande maioria das pessoas, é uma coisa... Pelo menos raro, né? É. Graças a Deus, os casamentos que eu tenho feito estão sendo os únicos. E, realmente, é muito importante. Muito importante. Sempre quando eu entrego alguma foto de ensaio, de eventos, enfim, todo mundo vem com a mesma reação, assim. Com alegria, com entusiasmo, autoestima da pessoa. Até no próprio áudio dá para perceber que a pessoa mudou, sabe? No próprio falar da pessoa já mudou. Eu acho incrível. E, Ed, vamos tirar da cabeça das pessoas essa questão de fotogênia. Tem gente que botou na cabeça que não é fotogênico. E, às vezes, o que acontece? A pessoa, como ela é muito crítica, ela não tem paciência de fazer... Eu sempre falo isso. Ela vai fazer a foto dela, a selfie, e ela não tem paciência, fica horrível, 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 horrível. Tira 200 fotos, odeia todas, porque ela é tão crítica. E ali, ela, muitas vezes, ela, logicamente, se é selfie, é a própria fotógrafa dela. E, se ela não tem paciência, o resultado vai ser proporcional. Exatamente. Vários clientes, não é um, dois, três, assim, tipo, são quase todos os clientes que a gente pega que já vem com essa trava, assim, tipo, não sou fotogênico, pode me ajudar, tal. O fotógrafo, eu, né, particularmente, quando vou fazer algum ensaio, quando a pessoa já vem falando isso para mim, eu falo o seguinte, só vamos, só vamos. Eu vou te passar uma pose, você vai passar aquela, vai fazer essa pose da forma que você se sentir confortável. Porque tem bastante gente que, às vezes, tem fotógrafo que passa uma pose e pede exatamente aquela pose na foto. E a pessoa olha e não se gosta. Por quê? Porque a pessoa está totalmente travada naquela pose. Mas se você pega a pose e faz uma forma mais confortável, respira, inspira e faz a forma que você está se sentindo confortável, aquela pose te favorece, daí você começa a ficar fotogênica. Porque tem bastante gente que coloca na cabeça que, para eu ser fotogênica, eu tenho que fazer aquela pose. E naquela pose ficar maravilhosa. Exatamente. A fotografia de modelos, enfim, elas entendem o ângulo que favorece elas, o ângulo que vai favorecer a peça. A gente não pode olhar para a fotografia de moda, enfim, com um olhar assim, eu quero ser assim na minha fotografia simples, digamos, da vida. Não pode ser assim. Tem que realmente aceitar, digamos, você mesmo e usar o conhecimento do fotógrafo ao seu favor para você se sentir fotogênico. Porque a gente, como fotógrafo, como profissional da fotografia, consegue realmente mostrar o poder que a pessoa tem. Literalmente, o poder. Porque tem bastante, eu fiz um ensaio de uma senhora, ela tinha, se eu não me engano, na casa dos 60 anos. Ela tinha um cabelo lindo, cheio, lindo, assim. Ela chegou, Ed, eu nunca fiz um ensaio. Eu quero realmente registrar esse momento da minha vida que eu estou me sentindo bem, que eu estou me sentindo alegre, que eu estou me sentindo muito feliz. Mas, eu quero fazer de uma forma correta, por isso que eu contratei você. Eu falei, tá bom, vamos fazer então. Eu fiz um ensaio com prazer enorme, assim, sabe? O sorriso que ela transparecia, assim, nas fotos, era algo surreal. Só que ela, no início, ela estava um pouco travada. Ed, o que eu faço? Normal. Ed, o que eu faço? Eu, todo ensaio do início, sou ultra, mega tímida. Nos dez primeiros minutos, realmente... Tímida, tímida, tímida. É, mas depois vai se soltando, não vai? Sim, no final já está totalmente à vontade. Mas, assim, é engraçado. Uma coisa pra quem... A maioria das pessoas não sabem disso, até porque não são visagistas, então não entendem. Existem alguns temperamentos, principalmente o melancólico e o colérico, que eles têm uma expressão mais fechada. Então, por exemplo, por que tem pessoas que, séria, fazem aquele ar blazer, tiram a foto e ficam belíssimas? Quem é colérico ou melancólico e vai fazer uma foto séria, vai ficar horrível. Exatamente, cai, né? Não, e fica com cara de mal. Por isso que a pessoa não se gosta. Ela, como não entende que reflete nas feições dela o temperamento, aí o que ela tem vai pra aquele lado. Tem que estar sorrindo o tempo todo. Por exemplo, eu sou uma pessoa, se eu tiro foto séria, não fica bom. Porque eu tenho essa coisa do colérico muito marcada. Então, fica muito pesado. E na foto, como se fosse uma emoção que é registrada ali, dependendo da luz, dependendo do momento. É quase literalmente a emoção, né? É, agora imagina, se você já tem essa questão muito expressiva, sabe? Muito forte, muito séria. Aí, às vezes, não fica legal. E a pessoa, ela não gosta, ela não entende por quê. Ah, eu não gosto. Aí eu tenho que ficar sorrindo o tempo todo. Aí, às vezes, o sorriso não fica natural, porque é aquela coisa que a pessoa tá sorrindo pra não ficar com aquele aspecto. Quando ela consegue entender isso e também tem um profissional que deixa ela e consegue extrair esse momento, não só aquela coisa, sabe, marcada? A foto ali, a foto aqui e coisa e tal. Ela consegue ver que ela é mais do que aquilo. Exatamente. Em vários ensaios, quando a gente percebe que a pessoa tem uma expressão um pouco mais... Séria, dura. Séria, o que a gente faz? Faz realmente umas fotos mais com sorriso, mas tenta trazer um pouco de movimento na foto. Porque se eu pedir pra fazer uma foto mais séria, travada e tal, realmente a pessoa vai cair na mesma hora e vai... Corrível mesmo, né? Fica horrível. E a pessoa não gosta de... Meu Deus, eu não quero ser assim. Daí, vem da gente chamar a pessoa pra fazer uma foto com movimento, andando, correndo. Às vezes, quando a gente sai de casal, quando não tá fluindo... Esse é o segredo do fotógrafo, gente. Eu vou contar pra vocês. Quando o ensaio... Geralmente, eu faço isso no início, pra destravar, sabe? Porque sempre rende bastante risada. A gente põe a pessoa pra correr. A gente põe a pessoa pra correr. Porque no movimento, acaba dando uma leveza, relaxa... E transparece um pouco mais de leveza na foto, realmente. E deixa a pessoa um pouco mais tranquila. Daí, até quando a gente pede pra fazer alguma foto mais séria, A pessoa tá naquela seriedade, mas como tá mais relaxada, parece que tá um pouco... Não fica pesada. Não. Dá um sério relaxado, assim. Dá uma coisa bem mais fluida. A gente consegue usar muito melhor nas fotos esse aspecto. Uma outra coisa, Ed, que eu acho muito também legal e fica como dica, Elementos, acessórios. Então, chapéu, lenço, algo que você... Isso daí fica muito legal a composição, né? Exatamente. Dependendo do local, se realmente tiver muita informação, o menos é mais. Mas quando é uma coisa mais tranquila, mais leve, mais clean, Trazer um pouco mais de acessório pra você, realmente favorece... Flores, eu acho que é muito bonito. Sim. Favorece bastante, bastante mesmo. A gente tem uma natureza aqui, né? Na grande Florianópolis, assim... Exatamente. Santa Catarina, né? Uma natureza realmente privilegiada, que eu acho que inspira, né? Exatamente. Eu acho que é até difícil na hora de escolher o local, porque realmente é muito bonito. E isso daí, já por si só, já compõe também, né? E já influencia o fato de você estar se sentindo bem, ou à vontade, ou como utilizar aquele espaço como um cenário. Exatamente. Uma coisa que eu sempre tento frisar, como a gente tem muita natureza por aqui, muita, a pessoa sempre... É de qual lugar que a gente vai fazer? Eu peço pra pessoa tentar buscar na memória, assim... Possivelmente, se eu perguntar pra você, Exegredi, algum local aqui da região que você sempre passa e você imagina, assim, aqui vai ficar, vai dar umas fotos lindas. Você consegue... Eu já fiz alguns desses, já fiz ensai em alguns locais desses. Mas sempre tem algum local que você passa, assim, tipo, na rua e tal. E tem outros que a gente imagina também, nossa, isso daí ia ficar legal, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente nem passou, mas a gente viu, por exemplo, um site... Alguém fez uma fotografia... Um site, exato. Ou algum conhecido nosso no Instagram fez uma fotografia ali, fez um ensaio, ou até mesmo tá fazendo um story ali, tu olha aquele cantinho, aquele lugar é lindo, dá pra fazer uma foto legal. Eu sempre tento buscar isso com a pessoa, porque tem que ser no local que ela se sente confortável. Se a pessoa, tipo, ah, não quer prestar atenção, como é... Tem bastante gente que não tem um olhar fotográfico, realmente, e não olha pro local com, já com a intenção, assim, tipo, ah, que dá um fotão. Mas, quando acontece isso, eu peço pra pessoa tentar buscar algum lugar que ela se sente um pouco mais confortável, sabe? Chega, assim, e, tipo, respira, se sente em casa quase, sabe? Um local que tem acontecido bastante isso é no Morro da Boa Vista. O Morro da Boa Vista é bem pra dentro de Santo Amaro, não sei exatamente onde. Ah, tá Santo Amaro. Bem pra dentro, bem pra dentro. Não sei se é exatamente em Santo Amaro, acho que é em Águas Modas. Mas é daquela região. É, bem pra dentro. Bem pra dentro. É um local lindo, lindo. Todo mundo que vai lá, realmente, não sai de lá transformado. E lá é o quê? É, tipo, vegetação, cachoeira? É uma vegetação... É como se fosse um... Como posso dizer? Quase um penhasco, digamos assim, sabe? Ah, tá, entendo. É uma vegetação enorme, assim, lisa, lisa. Dia de... É no inverno que eu gosto de fazer ensaios lá, no frio, realmente, porque a neblina lá, tipo, é bem linda. Você fez uma com um casal que eu acho que é uma noiva ruiva. Sim. É lá? Sim, exatamente lá. Nossa, ficou lindíssimo. Exatamente lá. O casal belíssimo, né? Eles são um casal amigo meu, né, gente? Lindo, casal lindo. Ficou uma coisa meio temática, né? Parece que eles saíram de uma daquelas séries medievais. Exato. Essa foi a ideia, essa foi a ideia. Ficou lindo, lindo o ensaio. Eles são um casal de amigos meus que... Vocês estão curiosos, depois vão olhar lá no Instagram dele, que tá lá, não tá? Tá. Aquelas fotos lindas. Tá. Era um ensaio que realmente eu já tava querendo fazer há um bom tempo. Eu já... Eu sou um pouco envergonhado. Sempre quando eu vejo algum casal que... De algum cliente... Casal de cliente que dá pra fazer uma foto, eu penso assim, eu quero fazer tal foto. Se eu fico um pouco com vergonha, eu não falo, mas a grande maioria das vezes eu falo. E eu tava com esse ensaio na cabeça há um bom tempo pra fazer, lá no Bordava Vista, com um casal todo de preto, assim, sabe? E eu chamei esse casal de amigo meu e a gente foi pra lá. Ela mesma fez o vestido dela, que ela é... O Bruno me falou que lindo. Sim. E o Bruno fez a maquiagem e o cabelo dos dois. Então, casamos as ideias ali. Eu faço a foto, o Bruno faz o cabelo, a maquiagem e o casal lindo e moderno. Isso é importante, isso é importante também, gente. Eu sempre falo isso pros meus clientes, tá? Essa mesma cliente que eu falei, que fez visagismo depois de sete anos, ela tinha um evento semana passada que era aniversário do filho de um ano, num dia, e ela ia fazer uma viagem profissional no final de semana. Aí aquela coisa de criança pequena, de não ter tempo, eu disse, faz uma maquiagem, vai no salão, faz. Ela, será que é preciso? Faz, porque isso vai influenciar muito na tua autoconfiança na hora de registrar. E pensa, é o primeiro ano do filho, por mais simples que seja, é uma foto que vai ficar pra sempre. Exatamente. Que ele, depois de muitos anos, ele ali naquele momento pode até não ter lembrança, mas depois de muitos anos vai olhar, e a pessoa, ela se sente, isso que você falou de ter, quando são momentos assim, especiais, é importante ter uma maquiagem sim, porque isso daí vai influenciar na autoconfiança na hora de fazer foto. Tem pessoas que não gostam de fotografar, assim, ah, não tô bem, não tô tão bonita, né? Ah, tô numa festa com um monte de gente. Ah, e tira aquela foto só pra constar. Quando que? Se a pessoa, ela se preparou pra aquele momento, ela vai sentir muito mais vontade. Muito mais. Vai sentir muito mais estimulado, então vale a pena. É um investimento que eu acho que é muito importante. Ou então, se a pessoa for fazer sua maquiagem, investe um tempo. Exatamente. Tira aquele dia pra isso, é. Não vai fazer um monte de coisa naquele dia. Não, tira aquele momento, né, pra fazer a escolha do que você vai. Tá tranquila. Tá com dúvida em roupa? Pergunta pro fotógrafo também, porque isso a gente também ajuda. A gente não tá ali só pra fotografar. A gente tá ali pra tirar dúvida da roupa, da maquiagem. Pra dirigir, conduzir. Porque a maquiagem é um ponto muito importante. Ainda bem o que você falou. Porque maquiagem muito pesada, fica muito pesada na foto. Tipo, quase duplificada. Quase fica... Esqueci a palavra. Mas é interessante falar isso, Ed. Eu quero que você fale mais um pouco a respeito. Porque também, ao contrário, às vezes a pessoa, tipo, ah, tem medo de maquiagem. Então, faz aquela maquiagem bem levinha, que na foto é como se ela tivesse de cara lavada. Coringa, se a pessoa não tem uma maquiagem, assim, um pouco mais elaborada pra fazer, vai quase como se não tivesse nada. Um batonzinho, uma maquiagem mais leve, uma pele mais leve, uma sombra um pouco mais leve no olho, só pra realmente não tá com a cara limpa. Mas se a pessoa contrata um profissional da maquiagem... Que sabe o que tá fazendo. Exatamente, porque tem bastante um profissional de maquiagem que acontece o quê? Você chega e fala, ah, eu quero maquiagem pra fotografia. Lasca uma pele mais pesada, um olho mais pesado. Porque na fotografia, a pessoa quer mostrar a maquiagem, quer mostrar o trabalho dela. Mas o profissional da maquiagem, quando você chega e fala que quer um ensaio, pra fazer um ensaio fotográfico, ele vai fazer uma coisa mais leve. Às vezes, talvez, ele deixe uma pele um pouco mais carregada, mas só que ele vai dar uma uniformizada no restante, sabe? Boca, olho, ele vai deixar de uma forma mais natural. Vai ter um olho mais carregado, às vezes, se você pedir, mas só que dá a forma correta pra fotografia. E ele, possivelmente, por exemplo, o Bruno, ele pergunta já com qual roupa que a pessoa vai... E se é no local aberto ou fechado, estúdio... Exatamente, porque isso conta bastante. Isso conta bastante. A gente, como fotógrafo, precisa muito da ajuda do maquiador. Porque sem ele, sem a ajuda do maquiador, sem o conhecimento dele pra fotografia, ele também realmente não vai favorecer. E por isso que talvez tantas pessoas com trauma de foto, de ensaio, né? Ah, eu já fiz, não gostei, ficou horrível. Exatamente. Tem sempre aquelas pessoas, tipo, ah, minha prima faz maquiagem. Tem gente que dá sorte que a prima nasceu com um dom, assim, ó, de Deus pra fazer a maquiagem e realmente sai umas fotos lindas. Mas só que, às vezes, a maquiagem não favorece. Que nem aqueles memes da internet, né? Exatamente. Exatamente. Eu fico assim... Graças a Deus eu nunca, nunca, nunca tive problema com maquiagem. Nunca, nunca, nunca. Real. Real oficial, assim. Eu sempre, quando alguém pergunta de algum maquiador, eu tenho o Bruno pra indicar, tenho uma amiga minha pra indicar, porque realmente... A fotografia, assim como a maquiagem, tem um ponto em comum que, se você não gostar daquela maquiagem, você não vai fazer com ele. Se você não gostar daquela fotografia, você não vai fazer com ele. Então, é legal indicar uns dois, uns três, pra a pessoa ir ver o trabalho dela e ver com quem ela se identifica mais. A grande maioria das pessoas tem feito com o Bruno, não vamos mentir. Mas... O restante, assim, se você tem um maquiador que você sente a vontade, que sabe que vai fazer uma maquiagem que você gosta, é o que importa. Mas, se a maquiagem pra fotografia, naquele momento, não estiver favorecendo, o fotógrafo vai conseguir dar um jeito depois. Mas é um pouquinho mais de trabalho, mas consegue. E, assim, a maquiagem, eu sempre costumo falar, maquiagem, roupa, acessório, cabelo. Nunca, o objetivo tem que ser a pessoa olhar e dizer, nossa, tua maquiagem tá linda. Sim. Ou teu cabelo tá lindo, ou a tua roupa tá linda. Não, é a pessoa dizer, nossa, você tá linda. Não sei o que que é. Eu não sei. A pessoa fica, não sei se é o cabelo, não sei se é a maquiagem, é o conjunto. Exatamente. Então, assim, por isso que é tão importante, né? É algo sutil que faz a diferença, mas que trabalha conjuntamente. Exatamente. Exatamente. Você chegou num ponto que, realmente, é muito importante. Ter acessórios, joias, chapéu, alguma... Eu adoro chapéu. Adoro cor, chapéu. Eu amo também. Mas pra roupa, trazendo pra roupa essa informação, quanto mais neutro, digamos assim, for, se for um vestido florido, se é um floridinho mais básico, uma coisa mais pequena... É... Traz mais delicadeza pro... Fundo, às vezes, escuro e as flores por cima. Exatamente. Se for um estampado, um estampado mais básico. É o detalhe que faz a diferença. Porque a intenção da fotografia é você chamar atenção, não o restante chamar atenção. A roupa, realmente, é uma coisa... Junto com a maquiagem, é uma coisa que chama muito atenção na fotografia. Se não tiver uma coisa ornando, uma coisa com a outra ali, até a edição do fotógrafo tem que ajudar nisso. Porque, às vezes, é um vestido muito florido. Dá pra gente dar uma amenizada na edição e salvar a foto. E, realmente, deixar a foto mais uniforme pra pessoa se gostar. Porque o nosso foco, como fotógrafo, é fazer a pessoa se sentir bem. É fazer a pessoa realmente olhar... É construir essas memórias, né? Belas memórias. É você, daqui a alguns anos, pegar aquela fotografia e sentir orgulho da pessoa que você era. De querer fazer, imprimir ela e botar, de repente, no seu quarto, né? Exatamente, exatamente. Tem um amigo meu que estava passando por um término. Ele falou assim, Ed, eu preciso fazer um ensaio. Eu estou querendo me ver de outra forma. Um resgate, né? É. Ele fez um ensaio, ele estava muito travado, coitado. Ele estava muito nervoso. Eu fui lá, papo vai, papo vem. O meu ensaio, geralmente, tem um tempo. Mas, se eu vejo que a pessoa está um pouco mais... Tensa. Tensa, eu não ligo pra tempo. Eu não ligo pra tempo. Eu vou, passo por horas, assim, fazendo fotografia. Vou com calma, converso, brinco, rio. Mas, depois que eu fiz esse ensaio com ele, ele... Uma semana depois, ele já estava melhorando, sabe? E hoje eu fui falar com ele. Essa semana eu fui falar com ele. E ele disse que estava pegando as fotos daquele ensaio. Ele ficou feliz. Porque naquele dia ele sabe que ele estava mal. Só que, depois, ele vendo que ele era bonito, que ele é lindo pra caramba, a autoestima dele começou a aumentar, 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 aumenta, voltou pra academia. Olha só que legal. A vida dele mudou. Mudou, realmente. Só por causa... Por conta de que ele se permitiu... Ele se permitiu a... Se ver de outra forma. Ah, não sou fotogênico. Tem bastante gente que, por achar que não é fotogênico, não quer fazer fotografia. Não quer fazer um ensaio fotográfico. Mas se você se permitir e der uma chance pro fotógrafo, você vai ver que você é fotogênica. Você é fotogênica. Tem um ensaio, não sei se você viu, acho que foi em Santa Catarina, que eu achei muito bonito. São três gerações se beijando. Que bonita aquela foto. Foi no casamento. Porque tem todo um conceito ali. Não é a pessoa, não é o casal dos avós ou o casal dos pais. É a história, né? É a história, é o conceito que está relacionado ali. E assim, a arte toda por detrás, né? Daquele momento que foi... E o avô não queria, né? Sim. Veja e a avó puxou na marra. Ficou muito lindo ali aqui. Sim. E a fotografia é isso. São esses momentos que são registrados, né? É muito mais do que realmente uma imagem estética bonita. É isso que... O objetivo, né? Que eu convidei o Edson para trazer aqui a importância é você conseguir entender o que está por detrás. Você consegue criar uma obra de arte a partir da sua história. Uma fotografia. Isso eu acho incrível. Exatamente. E é muito mais do que uma referência estética bonita, não é? Exatamente. É uma composição que você consegue contar ali através dessas memórias, desses registros. Uma coisa pequenininha, digamos. Eu acho isso fantástico. Quando a pessoa consegue entender isso, ela para de fugir, de querer. Tem que se permitir. Tem que se permitir. Porque se você está com medo, vai com medo mesmo. Essa é uma frase que eu tenho muito na minha cabeça. Se está com medo, vai com medo mesmo. Porque se você não estiver indo para contratar um fotógrafo já colocando empecilho, você vai muito tensa. Mas se você ir se permitindo e confiando no trabalho do fotógrafo, você vai se surpreender. De todos os ensaios e eventos que eu já fiz, não teve um que a pessoa chegou e falou assim, eu não gostei de tal foto. Geralmente a pessoa gosta de todas. E eu sou perfeccionista. Então, assim, eu só vou entregar a foto realmente quando eu sentir que está ok. Não no sentido da pessoa, não por conta da pessoa, por conta da edição, da foto, da luz, da sombra, enfim. Eu entrego somente realmente quando eu me sinto ok com a fotografia, com o meu trabalho. E realmente a gente é um artista, então a gente precisa entregar uma arte para a pessoa. E até os meus amigos brigam comigo porque às vezes o meu nível de perfeccionismo beira loucura. Vério? É, a frase dele é o meu perfeccionismo beira loucura, assim. Mas é algo bom, é algo bom. Porque realmente eu me preocupo no que eu vou entregar, sabe? Porque muitas vezes a pessoa me contrata com a intenção de realmente aumentar a autoestima dela. E se eu, como fotógrafo, que eu fui contratado para aquilo, não me preocupar com aquilo, porque eu estou trabalhando com a fotografia, sabe? É realmente um... O profissional da fotografia, todos têm esse pensamento. Se não tiver, então já tem que sair. Está na profissão errada. Está na profissão errada. Mas é muito legal isso, Andy. Ó, já estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mais que especial. Adorei. E é... Eu quero que as pessoas vão lá e vejam realmente o teu trabalho, que é muito bonito. Vale a pena para se inspirar, para de repente criar coragem também para fazer. Para criar essas memórias bonitas que dá gosto de ver, de mostrar. E ver que é possível. Que depende de nós. Na verdade, essa construção depende de nós. Exatamente. Não é se colocar um monte de objeção, de bloqueio, é quebrar essas objeções, como ele falou. É ir com medo mesmo. É ampliar os limites que a gente tem, né? É usar e ver que a gente pode muito mais. Exatamente. Que realmente é algo muito, muito transformador na vida das pessoas. Se ver pelo olhar de outra pessoa é muito diferente. E ainda mais quando é um profissional consegue traduzir isso através de uma bela imagem. Obrigada, Ed, prazer ter você aqui. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós voltamos com o programa Olhar de Estilo. Beijos. Até semana que vem. Beijo. 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 Beijo.